Alô, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do país que você está assistindo o programa aí, que o mundo hoje está globalizado, todo mundo está vendo tudo à noite, de madrugada, de manhã. É só alegria. Estamos começando mais um programa Evando Musical Show, um oferecimento de espaço nobre Corinthians de Santo André, onde você dança até... Cansar o pé. Oh, delícia! Todo sábado lá no Corinthians de Santo André, da uma da tarde... Até as duas e meia, tem o quê, Vivi? Fala para mim. As aulas, da uma às duas e meia, dança de salão. Mulherada, bora ir na aula de dança, porque tem muitos cavaleiros e poucas mulheres. E depois eles já ficam para o baile. Exatamente, aí começa o Sabadão do Vandão, das 15 até a uma da manhã, duas bandas, muita mulher sarada, muito homem sadio lá, né? E das três até às oito é o pessoal da terceira idade. Depois a gente vai jogar, dominou lá no escritório. E libera o baile da juventude. Aí das oito até a uma da manhã, o pipoco come, tá bom? Aí o forte é forró. É forró, é sertaneja, é piseira. A mulherada gosta de tudo, né? Então, um baile bem atlético. E os homens também, né? Já há 37 anos, né? E onde é que fica, Vivi? Na rua, 7 de setembro. O Corinthians de Santo André fica na rua, 7 de setembro, 296, centro de Santo André, em frente ao parque Ipiranguinha. 37 anos estamos lá fazendo barulho. Há 37 anos. Não, barulho dentro, né? Fora não, né? Não, barulho gostoso, barulho gostoso. Olha... Todo mundo gosta de ouvir, de curtir. E toda terça-feira, temos a companhia de circo... Que palhaçada essa? Coletivo da Utopia. Eles estão lá agora, que é mês de férias. Eles estão lá com as avós, com as titias, tanto as crianças quanto os adultos, né? Apreciando aí, rindo, descontendo. Porque hoje é tão difícil, né, Vandu? Quando a gente fala de circo, infelizmente está acabando, né? É, a cultura nossa a gente não pode deixar morrer. É por isso que a gente faz aqui um programa bem descontraído, musical, mas trazendo sempre algo que agrega à cultura. Com palhaçaria, né? Então, eles estão lá, inclusive hoje, né? Inclusive hoje. Mas, tem uma exceção, dia 9 é feriado. Temos um baile. Temos um baile das 15 às 20 horas. Um cafezão da tarde, banda do nosso amigo Cleber Tagino. Então, quem não for viajar, quem não for dar um rolê por aí... Almoçar em família. Vai lá para o Corinthians, que tem baile bom, tem café gostoso, banda boa, né? E antes do baile, eles estarão lá, o pessoal do circo. Sim. Então, vai ter a apresentação do circo e depois o nosso baile. E, Vi, o nosso programa aqui passa onde, meu amor? Canal Vivo, canal 8. Nete, claro, canal 9. São Paulo? São Paulo, 990. Vivo, 990. E no YouTube da vida, né? Isso, exatamente. Nas redes sociais, do Vandão do Corinthians, Evando Musical Show. Vividense, Mundo Encantado. A gente está em todas. E nós temos um outro programa que a gente está há oito anos participando, que é do nosso amigo Nervan Silva, Festa Popular, onde a gente fica lá de jurado e, no final, a gente espanta o povo cantando. É isso. É na Rede NGT de televisão, nosso amigo Nervan Silva, né? Grande abraço, Nervan. E lá a gente está no canal 3.1 São Paulo e 17 da NET, lá no Rio de Janeiro. Para todo o Brasil, tá bom? É isso aí. E ainda tem o seguinte, o pessoal encontra a gente aqui na NGT e quem não quiser assistir a gente, vai lá no Corinthians, ao vivo. Também. A gente está lá. Agora, se não quiser encontrar a gente em lugar nenhum, faz um churrasco na sua casa e convida a gente, então vamos comer lá. Olha, hoje, antes de soltar a voz, que eu sei que você quer soltar a voz, nós vamos receber aqui, como eu digo em todo programa, né? A gente sempre traz pessoas maravilhosas com assuntos também maravilhosos. E hoje eu vou receber, iremos receber, a Michelle Avance. É. Michelle Avance. E ela vai falar sobre um assunto, assim, de muita importância, principalmente para as mulheres. Vamos falar sobre acupuntura na fertilidade. Hoje em dia, as mulheres estão demorando mais para engravidar. Então, ela vai falar tudo sobre esse tema que engloba aí as mulheres. Tudo bem? Então, o papo hoje é de mulher para mulher? De mulher para mulher. Só não é marisa. Eu sou bem. E aí, bora cantar? Não, beleza. Mas eu quero saber o seguinte, o que você faz segunda-feira? Eu dou aula de dança. É. E cada 15 dias, gravação. É. E de terça-feira? Gravação. Tá. Quarta-feira? Quarta-feira, aula de dança. Quando não, eu levo meus amores, minhas idosas, no mercado, no médico. E de quinta-feira? De quinta-feira também. Eu não dou aula de dança, mas eu dou atividades cognitivas. Eu vou até a casa dela. Caramba, não sobrou nada para mim. Sexta-feira, a gente faz o quê? Sexta-feira, a gente sai para jantar. Ai, que delícia. Eu vou na clínica da Michelle, onde eu faço uma sessão de acupuntura, pego uns florazinhos. Sábado? De sábado, eu estou no Corinthians dando aula e estou no baile. Tá bom. E dia de domingo, a gente faz o quê? Domingo, eu durmo. Até tarde. Eu pensei que você cantava. Também. Vamos lá, Maestro. Vamos começar o nosso programa hoje aí cantando com muita alegria, com essa simpatia aqui de criatura. que eu levei 70 anos para achar, mas também agora não largo mais. Bora. Dia de domingo. É? Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar, eu preciso respirar, o mesmo ar que te odeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar, eu preciso te tocar, e outra vez te ver sorrindo, e cantar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido, eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver o sol amanhecer, e ver a vida acontecer, como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixa falar a voz, o coração. Faz de conta que ainda é cedo, e deixa falar a voz, o coração. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar, eu preciso respirar, o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar, eu preciso te tocar, e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido, eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer, e ver o sol amanhecer, e ver a vida acontecer, como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo Me deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Me deixar falar a voz do seu bandão Convencido, convencido Fazer o que? Vou fazer o que? Falando em convencido, vamos colocar as imagens do Corinthians do sábado Que passou Maravilha, muito bem lembrado Porque a moçada lá estava É, porque a gente falar é uma coisa Ver é outra Então para quem ainda não conhece o espaço nobre Corinthians de Santo André Segue as imagens O baile do Pipoco, todo sabadão do bandão O que você sente quando semente na minha cara Trazer a outra de calar Maravilha, muito bem lembrado Se eu gostar de mim, você gosta da confinção Maravilha, infelha, e agora quando eu fico nessa casa Com o sorriso, o sorriso, o sorriso Você vem aqui me acostume errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Uma cerveira Que ela fala o outro Esse é o outro E agora quando eu fico Bem tratado Olha o sorriso Só no outro Você vem aqui me acostume Quem gosta de falar? Você, né? Eu não falo nada Eu tenho uma boca e dois ouvidos Pra falar menos, né? Não, é o contrário Você deve ter duas bocas Você tem que falar menos É mesmo? É, você fala muito O pessoal lá do baile fala Nossa, o Vandão quando sobe fala Você quer que radialista Radialista fica quieto? Quieto, é difícil Vendedor fica quieto? É difícil Representante comercial fica quieto? É difícil Microfone na mão fica quieto? É difícil Político fica quieto? Cantor Então não tem jeito Ó Aí vocês vão ter que me aturar O que me diziam Nossa, querido Zagaro Só que eu vou chamar uma convidada Que já está aqui conosco E você vai deixar ela falar O assunto é de mulher É, hoje é de mulher pra mulher E eu estou sobrando aqui Já estamos aqui Maravilha Com a Michele Obrigada, viu? Michele 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 Michele, nome bonito Bonito Nome de primeira dama É É verdade Michele Avance Acupuntura Fisioterapeuta E várias E várias outras E várias outras Obrigada, Vilmi Obrigada E hoje ela ainda Quando eu a chamei aqui pro nosso programa Ela falou Ai, Vivi Eu acho que eu não vou conseguir Que eu tenho paciente Eu falei Não Pelo menos um pouco Você vai ter que falar Porque o trabalho dela É maravilhoso E hoje em dia, né É o que mais está acontecendo Curiosidades Nós vamos falar sobre o que hoje, Mi? Fala aí pro pessoal Bom, estou aqui Sou Michele Da Avance Acupuntura Isso Eu quero falar com vocês hoje A gente vai discutir Você falou que o homem Não vai entrar no assunto Mas ele vai entrar sim Ele tem a sua parcela De contribuição, né Então a gente vai falar sobre acupuntura Atuando no processo de tentativa de gestação Então, né Se a gente pensar que Atualmente As mulheres elas deixam pra tentar engravidar Mais tarde Se a gente pensar em 38 anos 37 anos Por conta de Querer seguir aí, né Uma carreira, né Visar o lado profissional Primeiramente Financeiro E aí a gente acaba deixando Pra tentar engravidar Mais tardiamente Depois É, exatamente Vivi, você teve E você tem uma filha, né Eu tenho dois filhos Dois E uma filha e um filho Você teve eles com quantos anos? 20 Faz pouquinho tempo Eu tinha 21 21 Era super jovem, né E estava E operei com 24 Meu Deus Operei muito Já do Pedro Segundo eu já quis operar Estava pingando olhos Depois eu quero saber Dessa cirurgia, né A gente pode falar um pouco sobre isso Claro, com o maior prazer Mas se a gente pensar 21 anos, né A mulher ela está no seu potencial E hoje em dia não é mais assim, né Certividade Isso nós estamos falando Hoje eu vou fazer 47 Estamos falando de 23 anos atrás Mais ou menos, né Caramba, antes era mais ainda Então hoje As mulheres elas estão realmente Demorando mais pra engravidar É onde tem sempre aquela coisa De ter que fazer um tratamento Tem a endometriose, né Que hoje muitas também, né Tem Na verdade é assim Não é só a questão da idade, né Isso a gente fala sobre a mulher A questão da idade Porque a gente tem uma reserva de óvulos No nosso corpo E aí a partir do momento que a gente nasce A gente já vai reduzindo ali Aquela quantidade de óvulos, né Quando a menina tem a sua primeira menstruação Que ela atinge ali a menar Aí a gente vai Não sei se a palavra coloca como Perdendo, né Esses óvulos, né A reserva ovariana Ela vai diminuindo conforme a idade E aí quando ela chega lá Nos seus 40 e poucos anos 50 A gente fala de entrar nessa menopausa Que essa reserva ovariana Ela se esgotou, né E aí a mulher não menstrua mais Tem todas as oscilações hormonais Que é onde eu estou Nessa fase Que é onde você está Nessa fase Então o que acontece As mulheres elas deixam pra tentar engravidar Aí com 38 anos 37, 39 E aí elas vão enfrentar dificuldades Por quê? Aquela reserva ovariana Ela já está mais baixa A gente pode pensar em questão de qualidade Dos óvulos também, né Isso a gente não pensa Mas olha a rotina que a gente tem hoje em dia, né Se a gente pensar Exposição à luz Né Celular A luz branca, né Eu sempre falo pras minhas pacientes o seguinte Ah, você quer engravidar? Então vamos começar a ir deitar e dormir Às 22 horas Quando a gente pensa nos animais Os passarinhos Seis horas da tarde Quando começa a escurecer O que eles estão fazendo? Já se recolhendo Eles já estão se recolhendo Indo pro ninho Não é? Porque é o nosso corpo É a fisiologia ali Nosso pico de melatonina, né Que é o hormônio do sono Isso pra nós seres humanos também Só que aí a gente fica nessa exposição Do celular Da luz branca E aí a gente acaba Quebrando esse pico De melatonina Que é o hormônio do sono E liberando mais cortisol, né Um hormônio de estresse no nosso corpo Que acaba inibindo A produção de alguns hormônios Voltados à fertilidade, né FSH, LH na mulher Que é responsável pela ovulação Então olha só, né Questões ambientais Como interfere, né A gente acha que não A luz Então a gente fala Ó, 22 horas Eu quero vocês lá deitadinhas Né Sem o celular Né E pega um livro Que você vai ler Vai te dando um soninho Né Então Isso é uma mudança Né Tem algumas mudanças de hábitos Que a gente toma Que vai melhorar a qualidade Desses óvulos E o nosso potencial de fertilidade Então o sono é uma delas A gente tem 8 horas Né De sono por dia E dormir mais cedo Hábitos alimentares Né A gente tá rico aí em fast foods Em gordura, né Agrotóxicos Isso tudo Como tem a ver, né Isso Prejudica o nosso corpo como um todo E os nossos Os nossos óvulos também Alimentação Né Eu sempre oriento Por exemplo, chás Chás São ervas Que desde lá A vovó não falava assim Ah, toma um chazinho Qualquer dorzinha Era um chazinho Pra cólica Por exemplo Ah, tô com cólica Menstrual Ah, toma um chazinho de camomila Olha só Como já vinha Exatamente Sabe, até porque um dos chás Que a gente indica pra ser tomado No período menstrual É o chá de camomila, né Que ela vem aliviando Essa cólica, né Essa estagnação ali De sangue No nosso útero E se a gente pensar também Eu falo que a camomila Ela vem como uma cura De traumas uterinos Os nossos traumas uterinos também Então, é um chá que acolhe Né E você vê E já tem uma certa ansiedade Da mulher querendo engravidar Né E às vezes não Ah, será que eu vou conseguir? Ah, tomei muito tempo remédio Ah, mas a minha idade Ah, já tem Só de pensar Ela já tá numa certa ansiedade Sim E o chá Que é o que você falou Tem muito a ver, né Com a parte uterina Tem Então, os chás Eles são remédios, né São ervas Que eles têm o potencial De cura e de tratamento Né No nosso corpo Igual você tá Ah, eu tô Bebi muito ontem No final de semana Ela olhou pra você Aí eu É, eu olhei pra você E aí Ah, eu Vou ter que tomar Vou ter que tomar Um chazinho de boldo, né Pra ajudar A detoxificar Aquele meu fígado Que tá super gritando E sobrecarregado, né Então, os chás Ele entra ali Por fases Do ciclo menstrual Da mulher Como um tratamento Por fertilidade também, né Então, a gente tem A fase menstrual A fase pós-menstrual Período fértil, né A fase ovulatória Ou pré-menstrual Que eu chamo como Pós-ovulatória Porque uma mulher Que ela quer engravidar Ela não quer receber Ah, eu estou no período Pré-menstrual Porque ela não quer menstruar Ela quer estar em grávida É, exatamente Então, é o pós-ovulatório, né Ela já ovulou E agora a gente vai cuidar Desse momento Então, tem alguns alimentos Específicos Segundo a dietoterapia chinesa Por que que eu falo, né A dietoterapia chinesa Porque a acupuntura Ela está dentro Da medicina chinesa Que entra os alimentos, né Dietoterapia chinesa Chás, sucos específicos Pra melhorar Fertilidade Qualidade dos ovos O homem Porque eu falei que você Não estaria de fora, né Os homens, eles não estão de fora A minha pergunta A minha pergunta é a seguinte Você falou dos chás aí Pra as mulheres Louvado É um ensinamento milenar, né Das vovó, dos chineses, tudo e tal Pra mulher, é óbvio Que a gente sabe que vai muito bem Pra homem Ele não se torna imbroxável Ou é mito isso aí? Mito, totalmente Gente, não falam que chá brocha o homem, né Eu já ouvi falar também isso Faz tempo que eu não ouço Ó, desculpa Mas o que acontece? Estão dando risada aqui Estão Nos bastidores aqui Não, chá não Chá não me brocha Sabe o que que brocha? Café Estou brincando Mas você sabia Sabia que o excesso É verdade O excesso de café A gente já tem pesquisas aqui Da nossa medicina ocidental Mostrando que a cafeína O café em excesso Ele prejudica tanto a qualidade Dos espermatozoides Quanto a qualidade dos dóbulos Olha Então assim, a gente pensa O chá não Respondendo a sua pergunta O chá ele não brocha Tem até chás Que são indicados Pra fertilidade masculina Pra melhorar esse potencial Sim, eu também Né, porque A gente pensa Fica muito É Um peso pra mulher Uma responsabilidade pra mulher Achando que é só ela Que vai engravidar Não E o homem tá de boa E às vezes até reclamando Porque é muito É, e acha que Ai, os meus espermatozoides São os melhores Eu tô Ferrado Eu tô fértil Até meus 100 anos Não O chá é positivo Agora fala mais do café Que a partir de hoje Eu acho que vou parar De tomar café Não, o café Eu sempre falo Nosso amigo também É, pros mais jovens Então a gente tem que pensar assim A cafeína Isso não é só o café Né, a gente Entre os refrigerantes Que tem cafeína O chocolate Que tem cafeína Chá verde Chá preto Tem cafeína Então ele entra Em excesso Tudo que é em excesso No nosso corpo Ele vai debilitar A qualidade Dos espermatozoides E dos óvulos Né, isso já tem pesquisa É fato Então eu falo Pra quem está tentando Engravidar Elimine o cafezinho Ou se assim É impossível Porque, ah, isso Eu preciso tomar um cafezinho Pra eu acordar Porque senão Me dá dor de cabeça Muitos falam, né Aí eu sempre falo assim Ah, então eu vou te liberar Uma xicrinha de café Apenas Até você ir conseguindo Reduzir Né E aí voltando Na responsabilidade Do homem Né Quando a mulher Ela O casal Ele encontra Uma dificuldade Né Fala assim Ah, eu estou há um ano Tentando engravidar E não consigo Dois anos Aí eles vão investigar Geralmente é a mulher Que vai investigar E fazer todos os exames Né Mas e o homem Nessa Né Porque assim A gente pensa que Ah, é a mulher Que está com problema No útero Ou ela tem alguma questão Nos ovários Né Tem endometriose Ovário policístico Mioma Né Ou uma baixa reserva ovariana Né A gente fala da idade Mas tem mulheres jovens De vinte e poucos anos Que tem uma reserva ovariana baixa Né E vai encontrar uma dificuldade Mas os homens também Eles É Eu sempre falo Olha O seu marido Ele tem que investigar também Né Porque Os espermatozoides Olha só Acho que você não Não sabe disso Provavelmente Eu estou aqui para aprender hoje Mas a gente tem uma variedade ali Eu falo assim Quando o homem Ele vai fazer um exame Faz exames de Hormonais Também assim como a mulher Né De nível de testosterona Tudo isso Mas ele também faz um espermograma No espermograma A gente consegue Nesse exame Ele consegue avaliar ali Quantidade Qualidade Dos espermatozoides Então O que eu ia falar É que uma coisa você não sabe Existem espermatozoides Com A cauda curta Ou ele tem duas cabeças Ou a cabeça é muito pequenininha Se ele tiver duas cabeças Ele é baiano Mas assim Ele tem Tem uma Tem uma alteração Morfológica ali Então Eu acho assim Nossa Meu espermatozoide Eu não tenho Né Esses espermatozoides São maravilhosos Não né Machão né Isso né E a gente vê Tem homens Mas é falta de cultura Falta de cultura Tem homens que Eu recebo pacientes No meu consultório Que elas fazem Diversos exames E tratamentos E o O companheiro Assim Ele não Não vai fazer um exame De espermograma Porque Acredito eu Que vai ferir ali Uma masculinidade Se vier algo alterado Está vindo da parte dele Né E a gente vê Um nível que aumenta ali De alteração Né Num espermograma Que vem por alguma parte Um fator masculino Né Para ir Para ir E investigar Também Existe tratamento Né Existe tratamento Existe tratamento E assim Se com medicação Com medicina chinesa Acupuntura Não dá certo Existem outras Outras linhas ali Que podem ser seguidas Né A acupuntura Ela entra como Um tratamento Natural Certo A acupuntura E a medicina chinesa Então A gente consegue tratar Com as mudanças Dos hábitos Né Com dietoterapia Então alimentos Específicos Na visão Na medicina chinesa Isso tem que deixar claro Não é uma nutrição Ocidental Até porque Eu não sou nutricionista Né A gente passa A recomendação Segundo a dieta Da visão Na medicina chinesa Né Energética Do alimento Existem chás Né Que são as ervas Né Que são remédios São medicamentos Que vão ajudar A tratar esse ciclo Tanto para o homem Quanto para a mulher Existem óleos Essenciais Específicos Óleos essenciais São óleos Das plantas Das flores Né Que ela tem Uma concentração Elevada ali Da planta E quando a gente Passa em Pontos específicos Que eu recomendo Os pontos de acupuntura Ou escaldapés No nosso corpo A gente está Estimulando Potencializando Utilizando Nessa fertilidade Esse tratamento E ajudando A tratar Algumas questões Porque ele tem Um poder De penetração Grande E acreditar Né E quem faz Esse tratamento Acreditar Que o método Natural É importante E funciona Porque é muito fácil Falar Ah não Eu vou comprar Um remédio pronto Vou fazer Não é Sim E é natural Mas a gente tem Evidências científicas Né Tipo assim Ah é Eu estou No achismo Não Existem ali Você entra Tem bases científicas Mostrando e comprovando A eficácia Né Então a gente pode agir Atuar Com acupuntura Num processo De tentar Natural Eu não quero Fazer Ir para uma Fertilização In vitro Por exemplo Né Que é algo Artificial Eu quero tentar Natural Então a gente vai Mudar algumas questões Ali Vai fazer um tratamento Para ajudar Essa mulher Esse casal Ir de encontro A esse positivo E mais que isso Um bebezinho No colo Né Que a gente não quer Que Ai deu positivo Mas a gente quer Que tem esse Esse neném No colo Né A gente está falando De mulheres Que não conseguiram Engravidar Ou que elas já Conseguiram Mas passaram Por perdas Gestacionais Neste caminho Né E a acupuntura Ela ajuda Também A evitar Prevenir Com que tem Essas perdas Porque a gente Vai trabalhando Várias questões Ele quis Eu ficar Agloba Muita coisa Né Não é só Uma coisa Específica Né A Vivi falou Em penetração Eu? É Agora há pouco Você falou Em penetração Né E eu pergunto Por quê? Ai que medo Por quê? Deus eu falei Porque tantos No órgão masculino Tantos estafilococos Se só um É capaz De germinar Ah dos espermatozoides Sim Porque tantos Porque a gente tem Uma quantidade grande Né Com medo Sim Tem uma quantidade Ah estou mais ali Agora só uma É capaz de Então olha só Como o corpo Da mulher Da mulher É maravilhoso Sim Né Então você vai Na ejaculação O homem ejacula Uma quantidade Ali de espermatozoides Isso Porque só um Vai chegar lá A mulher Quando ela está No período fértil Né Ela já começa Eu falo que A gente começa A liberar Um muco fértil Isso é importante A gente saber Para identificar Um período fértil Né Para a gente Identificar o nosso corpo E aí esse muco fértil Ele só é liberado Ali Na Quando a mulher Está ovulando Né Na sua fase fértil E ali ela já começa A peneirada Então A peneira É a peneirada Os melhores Esfermatozoides Vão conseguir Passar por ali Certo? Então Ela escolhe É É Então Esse muco É verdade Esse muco fértil Ele é liberado É uma malha fina É uma receita federal Isso É uma receita federal Então assim Olha você Está com duas cabeças Não Você com a calda curta Não Você está simpático Você Parece que está Tudo ok com você Então você vai Né E aí Esse muco fértil Ele faz com que Faz a peneirada Desses melhores Esfermatozoides E permite com que eles Sobrevivam E eu falo assim Consigam nadar Né Ficar uma linguagem leiga Assim E chegar lá Até as trompas Ou seja Um privilegiado É E aí ele vai chegar lá Está lá o óvulo Que foi liberado Pelo ovário Está lá nas trompas Da mulher E está esperando Aquele espermatozoide Dar um match Pim Lá nas trompas Então Olha só como O corpo é A germinação Da vida completa A gente fala assim Nossa Parece que é fácil Eu estou tentando engravidar E aí eu olho A minha vizinha engravidou A manicure engravidou Pode estender cueca Falar Nossa Minha vizinha não pode estender cueca O nosso corpo Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Então assim Já começa Essa peneirada Que eu falei E aí tem que ter Esse caminho Esse muco fértil Ele tem que estar ideal Né Essa mulher Então a acupuntura Ela vai atuar nisso A gente trabalhar A gente trabalhar a qualidade Desse muco Para permitir com que Esse espermatozoide Sobreviva Fazer com que aconteça Essa ovulação Né E esse óvulo estar saudável Para conseguir chegar Nas trompas Essa trompa Ela tem que estar livre De muco Ela tem que ter Uma mobilidade Né É Não é fácil Uma vez que chega O óvulo ali E o espermatozoide Consegue chegar lá E dar um match Né Formou ali Um embrião Cheguei Aí acontece que Demora mais ou menos Eu coloco assim Uns cinco dias Uma média Para aquele embrião Que foi formado ali Conseguir chegar Até o útero Né E aquele útero Ele tem que estar Ideal Para receber Aquele É Aquele embrião Né Ele tem que estar Bem vascularizado Tem que estar Numa A gente fala de trilaminar São três camadas de sangue Uma espessura ideal Para colher aquele embrião Se tiver muito espesso Muito grosso Não vai conseguir Fixar ali O embrião Se tiver muito fino Também não consegue fixar Então tem que estar Ideal E aquele embrião Ele tem que estar Com qualidade Porque se ele não Ele tiver Ele não For saudável O nosso corpo Ele elimina Né Então ele Ele fala assim Olha Não foi legal Não foi legal Então No caso Ele acaba Ele acaba eliminando Né É Então Para a gente ver Como que É O nosso corpo Ele é maravilhoso E a gente não imagina E a gente não imagina E como o homem Ele entra nisso Eu falo assim Que não é a mulher Que engravida É o casal Que engravida É o casal Né Isso para sempre Né No processo de tentativa Engravidou No processo de gestação No porpério Né Que é uma fase Muito difícil Para a mulher Né Quando Para o casal Como um todo Né E E depois Para a vida Né Muito lindo Vi Você falou Que você Teve que tirar Ou Eu fiz isso A cirurgia Isso Não Eu operei Fiz laqueadura Com 24 anos Tá Aí Com 40 anos Eu fiz A minha mãe teve mioma E o mioma da minha mãe Foi assim Aqueles de Onde ela estava Jorrava sangue Teve que tomar sangue Eu falei Meu Deus do céu E normalmente Né A gente puxa Só as coisas boas Aí você puxou o mioma Aí eu puxei o mioma Da minha mãe E aí Ele foi aumentando Eu fui acompanhando Eu não tive sangramento Claro Meu fluxo era bastante Mas o que me incomodou mais Foi que durante as minhas aulas Eu urinava muito Eu tinha que parar Eu não sei se ele estava Pressionando a bexiga Né Mas aí ele já estava Do tamanho de uma bola de tênis E aí era chato Toda hora eu ia fazer xixi Toda hora eu ia fazer xixi E como eu sabia O histórico da minha mãe Já era operada Aí a minha ginecologista falou Vi Hoje seu útero não serve Mais pra engravidar Você já tem dois filhos Já era operada Então eu sugiro A gente tirar Aí quando vai tirar Ver uma coisa em outra Né Então eu não fiz a total Eu fiz a parcial Então eu fiquei com o colo E com os ovários Tá Por conta dos hormônios Né Sim Tanto que hoje Eu estou na Eu estou numa fase muito Da menopausa Apesar que fala Que a gente entra Quando tira Né Útero Né Mas esses calorão Muita coisinha Que eu não tinha Né E aí eu fui procurar ela E ela falou É isso Ela falou Você tem os ovários Sim Eles estão ali Producendo Eles estão ali É A parte hormonal Nós estamos vivendo Duas fases No momento Ela está na menopausa E eu no menos peso Não posso pegar peso De jeito nenhum Mas a pergunta é a seguinte É A mulher menstrua Todo mês E é um Um saco Né Para a mulher Então Depende Eu acho que a gente tem Que ressignificar isso Não é Então hoje você vai ter uma Vai servir daqui Com uma nova visão Sobre a menstruação Né Porque se a gente pensar Quando Quando eu Eu menstruei Não sei quando a Vivi Menstrou A gente recebe isso É como um peso Não sei Eu converso com algumas amigas Que elas recebem Eu acho isso lindo Elas receberam Não, eu recebi como uma coisa boa Falei Meu Deus Eu me instruei É Tem mulher Eu tenho amigas que receberam flores Eu também Da mãe ou do pai Meu pai me deu um pacote de absorvente Como um marco Muito feliz É Então eu acho isso muito bonito Mas não são todas as mulheres Que recebem dessa forma Né Porque algumas Vêm com cólica Vêm com cólica intensa E aí eles trazem como assim Ai É uma monstruação Ou seja É um monstro É um monstro Porque vai te gerar cólica Ai São cinco dias Ai você tem que ficar usando absorvente Eu ia sair com aquele rapaz Menstruei Ai caramba Vou tomar chá de não sei o que Pra descer antes Pra descer antes Tá vendo o poder do chá? Então A gente coloca como algo muito ruim E na verdade não Eu acho que a gente tem que entender A menstruação Né Como um marco ali pra mulher De Algo muito importante Eu sou fértil né Assim Eu posso ser mãe Isso a gente tem Tem um poder De fertilidade De criação Muito grande Né E que está aqui Em nós Então a gente tem que Ressignificar Né Essa Menarca Então Quando você Tá na família Vai ter Tem uma menina Na família Que ela vai menstruar Tente levar isso como algo bom pra ela Algo positivo De que ela tem esse poder de criação De fertilidade Sim Né Empoderar ela Nesse sentido E não falar Monstruação E a cólica É, tá de chico É, isso Desceu Isso E entender que a mulher Ela fica com os peitos sensíveis Né Ela fica mais inchada Abdômen mais inchado Né Então a gente já fica Um pouco mal humorada Chorando Então Não é O homem Ele também É isso Ele tem que entender também Esse período dela Não falar E a gente tem Esses sintomas Que você falou É ideal A gente consegue Fazer com que Seja mais a menos Né Então Mulheres que tem Uma menstruação Com sangue Com muito sangue Sabe Abundante É Com Que aí Geralmente Vem acompanhado Com muitos coágulos Né Uma menstruação Muito dolorosa Então Isso a gente consegue Tratar com acupuntura Consegue tratar com ervas Com a medicina chinesa Com mudanças Na nossa vida Né Quando a gente entra Na fase menstrual Que eu falo Que é do primeiro dia Que menstruou Até o quinto dia É um momento De introspecção Da mulher Que ela tá Menos produtiva Né Que ela quer Ficar mais quietinha No cantinho dela Então É legal a gente Não forçar A fazer exercício físico Sabe Pesado Legal a gente Trazer isso Pra dentro mesmo Né Saber respeitar Esse momento Porque quando ela Chegar lá Na janela fértil Dela No período ovulatório Que a gente coloca ali Como décimo dia Ou décimo Sexto dia Décimo sétimo dia Dependendo do ciclo dela Ela tá em todo O seu potencial De criação Né Não sei se você Conseguia perceber isso Ou consegue Conseguia, né Hoje não Mas assim É A gente tá Nosso potencial De criação Né E se criação É criar um filho Né Ter esse poder De Idade Né Isso Então Tá mais produtiva No trabalho Tá mais feliz Nos projetos Então aproveitar Este Este momento Né Hoje eu tô afim De rolar uma Isso Né Hoje Né A pessoa A mulher A libido Ela aumenta Então A mulher Ela não tem que ter libido Os 28 dias Do ciclo Entende A libido Dela Vai aumentar Ali no período Ovolatório Que é quando Os hormônios Do nosso corpo Ele Começa A liberar E fala Olha Fica mais animado Agora as pessoas Assim Intelectuais Que nem você Que nem a libido E outras pessoas Que tem Essa capacidade De avaliar Tudo isso Elas tem uma noção Diferente Agora Essas meninas A juventude Vamos supor Que não tem Às vezes Acesso Às mães Não tem Uma amiga Para estar conversando Não tem Informação Suficiente Para ter Todo esse conhecimento Não falta Muita cultura Para essas criaturas E aí Faz as coisas erradas Você diz Você diz no sentido Às vezes Onde engravida Muito jovem Onde engravida Jovem Sim Eu acho que é uma falta Uma falta de orientação É algo que A menina menstrua Não é falado Por que você está menstruando Né Tipo Ah Eu vou todo mês Eu estou menstruando Por quê Não é E ter essa Essa instrução Então é algo Que não é falado Antigamente Eu não sei como que era Nossa época Mas assim Eu Tinha vergonha De ir na farmácia E comprar o absorvente Que é cor de rosa E sair Com aquele saquinho Na sacola Porque aí Então está falando Ela está menstruada Eu tinha vergonha De comprar camisinha Então Porque não tinha Minha medida lá Ai meu Deus Entendi Produção Produção Corta Todas essas besteiras Que ele está falando Mas é isso É uma vergonha É um tabu Né A menstruação É um tabu Fertilidade O processo de tentativa De engravidar Assim Não conseguir engravidar Também é um tabu Porque Você não fala assim Oi Eu estou tentando Já faz dois anos Não consigo engravidar O homem Falando para outro Homem Ah eu estou Minha mulher não engravida É a mulher Porque ele está Faz três anos Que a gente está tentando Ali e não consegue Não é falado E aí Não chega para você A informação Olha existe tratamento Se você está Mulheres Chegou nos seus Nos seus trinta e cinco anos Né Não tem um Um parceiro Uma parceira Né Para Eu falo De Eu como Mulher Né Eu falo da parceira Porque tem como Fazer uma fertilização In vitro Certo E aquele casal Homoafetivo Né Ter o neném Mas é bem complicado Essa fertilização Né A fertilização In vitro Então muitos casais Que não conseguem Engravidar naturalmente Eles vão para uma Fertilização In vitro Que aí É um processo De estimulação Ovariana Então estimula O crescimento Dos óvulos Da mulher Então para que Ela consiga ter O crescimento De um maior Número de óvulos Certo Naquele ciclo Então vamos lá Menstruer Então vamos começar Com a medicação E com a acupuntura O processo De estímulo Certo Aí vai estimular Para que tenha Uma grande quantidade De óvulos Vai marcar Naquele dia Lá No décimo Estou jogando Aqui décimo Quinto dia Do ciclo Você vai lá E vai coletar Seus óvulos E o seu parceiro Junto vai coletar Os espermatozoides Vai pegar Os espermatozoides Com os óvulos Numa placa De vitro Né Para essa fertilização Fertilização in vitro E vai fazer aquilo Artificialmente Certo Isso na fertilização In vitro E aí vai deixar Alguns dias ali Cinco dias Crescendo E aí pode ser Isso é algo Que não é certo Né Não é que eu vou fazer Artificialmente Que aquilo vai dar certo Pode ser que consiga Chegar embriões Ali até o final Ou não E pode ser que chegue E quando Implante Né Esse embrião No útero Ele não Desenvolva Não desenvolva Mas a chance é maior Né Dá para fazer Um estudo genético Se tem alguma alteração Genética Ou Ali no casal Se for No casal homoafetivo Né Existem bancos Bancos de sêmen Né Bancos de óvulos Então Tudo É possível Tudo é possível O custo É alto Né De uma fertilização O custo é alto A gente tem Alguns lugares Algumas clínicas Aqui em Santander Né A gente tem Ideia Fertil Que é É mais acessível Na fundação De Santander Que é mais acessível E tem Muitas outras clínicas De fertilidade Né Que se a gente fala Na região de São Paulo Mas no Brasil inteiro Então é assim É O seu desejo Né De ser mãe Mas uma coisa Que eu falo é Você chegou aos 35 anos E você quer ser mãe Mas você não tem um parceiro Ou você está tentando E ainda não conseguiu Pense num congelamento De óvulos Pra Preservar Porque se você encontrar Um parceiro lá Ou você decidir ser mãe solo Também Né Aos 38 anos 39 anos 40 anos Vai ser um pouco mais difícil Porque os seus óvulos Já vão estar Vai ter uma reserva ovariana Né Mais baixa Então é algo que os ginecologistas Eles não falam Alguns não falam Mas que tem que ser 35 anos Então vamos pesquisar Eu quero ser mãe Né Então vamos pesquisar Sobre um congelamento De óvulos Pra Pra preservar Qual o Isso que era assunto De mulher É É Mas você super entrou Você viu Né A mulher geralmente Ela tem um prazo de validade Pra ser mãe E o homem também Prazo de validade É Hoje que ele fala Quais são esses Esses tópicos específicos Assim que dá Pra mulher e para o homem Então na idade A mulher Quando ela A gente pensa na menopausa Né Então quando ela vai chegando Ali nos Vou jogar 40 anos Já vai ser difícil Né De uma gestação natural Ou pode ser que Aconteça Que seja muito fácil Isso A Cláudia Por exemplo Essa que ela foi Além Isso Mas é Algo muito raro Muito raro Uma mulher com 40 E Não é normal Se for Tem que pensar Numa fertilização In vitro Vai ter uma dificuldade Maior ali Por os óvulos Pra gente já ter Um número menor Ali De óvulos Então a gente pensar Quando você já tem Uma idade Ali próxima Uns 40 anos Seu ciclo Começa a ficar Irregular Né Assim O ciclo Vamos jogar 28 29 Dias Aí Eu tenho um ciclo Que um mês Eu menstruo Daqui dois meses Eu vou menstruar Novamente Então já tem Já tá mostrando Que Não Tem algo que não está certo Você tá entrando Numa menopausa Né Ou vem um Um sangue muito escasso Vem tipo Um dia de sangue só Sabe Então tudo isso Vai mostrar O seu corpo E a parte hormonal Né Os exames hormonais Vai mostrar Que você tá entrando Numa Numa menopausa Né Isso pros homens É que a gente vê Os homens Que eles já tem Uma É Mais velhos Já conseguem Né Engravidar Tem mais facilidade Do que a mulher Porque a mulher Ela depende ali Do teu ciclo menstrual A menstruação A menstruação da mulher Vem porque ela ovula Então assim Não é Menstruei Ovulei É ovulei E menstruei Se você ovulou Você menstruou Você menstruou Então se você está menstruando Quer dizer que você está Ovulando Nossa E aí Que seria tão interessante Falar sobre Essa quebra Né Com os anticoncepcionais Sim Porque é uma coisa Tão natural Da mulher E às vezes Pena que o nosso programa É curto Vamos falar com a emissora Mas se a gente pode fazer Duas horas Podemos Podemos Não E melhor Não Porque o Vando Ficou falando Você vê Eu não perguntei Não É você que é Você viu Né Ele está mais interessado Né Eu quero saber Não Por que Não E o homem também Não Aí você vai perguntar Para ela no particular Não Não Porque Senão não dá tempo Já acabou já Não dá tempo Pena Então tem que chamar ela de novo Aqui de volta Para eu falar só sobre Fertilidade masculina Boa É Boa Para esclarecer todas as dúvidas Isso que é gostoso Então eu fiz um gol de placa E isso que é gostoso É quando o bate-papo E é um assunto Que você vê A em do Vando falava Vai ser um assunto só de mulher Ele mesmo falou Você viu Quanta curiosidade Partiu de você É Mas olha quanta curiosidade Isso é bom para os homens Que também estão assistindo Eu nem falei a metade Não E eu nem perguntei Então Gente Para quem quiser Tirar dúvidas O trabalho da Michelle É maravilhoso Vocês viram um pouquinho aqui Do que ela faz Do quanto ela transforma Tantas vidas aí E de uma forma natural Iamos falar de miomas E esclarecedor Esclarecedor Demais É um bate-papo E vai fluindo Uma delícia Eu resumi Só para resumir Bem rapidinho Quais os benefícios Que a computura No caso que você aplica Traz para o corpo da mulher E do homem também Sim Para os dois A gente melhora a qualidade Dos óvulos E dos espermatozoides Então a gente auxilia A chegar mais perto Ali de uma gestação A gente trata Ovário policístico Endometriose Miomas Então a gente consegue Melhorar aspectos Do ciclo feminino Que vai contribuir Para esse sonhado Positivo E beber no colo E eu imagino Para você Quando uma paciente Sua fala Conseguir Nossa Você vibra Parece que é você E quando vem Um negativo A gente Sofre Sofre Não vamos desistir Sabe como se você Fizesse E faz Parte daquilo Porque você cria Um vínculo Com aquele casal Então a gente vibra junto E a gente Chora junto É muito lindo Seu trabalho Parabéns Parabéns O telefone As redes sociais Da Michelle Está aí Ô Mi Fala seu telefone O nome da clínica E onde fica Mesmo aparecendo aqui Fala O que é bom Merece bis Merece bis Sim Merece bis Então quem quiser Me seguir no Instagram É avanceacupuntura Lá eu coloco Bastante material Verdade Sobre o meu trabalho Eu trabalho Eu trabalho com Tentantes Com mulheres Que estão gestantes Entre o Pilates Também Durante a gestação Sim Mostrou algumas imagens É um trabalho De medicina chinesa Acupuntura E o Pilates Também Entrando ali Como um acolhimento Para a mulher Como um todo Obrigada Da Mi E o endereço O endereço Ele fica Na rua Luiz de Góes Tem lá no meu Instagram Também Fica em São Bernardo do Campo Próximo ao Hospital Assunção Gente É isso E quem quiser Entrar em contato Com Ai Vivi Não consegui pegar Passou muito raro Pode falar comigo Com o Vando Que a gente passa O contato Da Michelle Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Estar aqui Eu que agradeço E nós vamos falar Mais nos bastidores Sim Tá bom Se o Vando deixar A Mia agora Obrigada De você ter conseguido Ficar o programa todo Porque eu sei Que você tem um atendimento Agora logo em seguida Vai rodar uma vinhetinha Aí rapidinho E ó Logo logo Vandão Cantando Roberto Carlos Cheio de emoções Foi Legal O Grupo Lara Desde 1965 Presente em vários lugares Caminha com inovação E tecnologia Atuando em segmentos Estratégicos E apresentando soluções Para os maiores desafios Da humanidade Com a destinação Correta dos resíduos Contribuindo Com o meio ambiente A Lara Tem sede Em São Paulo Com operação E gerenciamento De resíduos Bem como Nas filiais Em Minas Gerais Que também Impulsionam O mesmo controle De segurança Ambiental No Espírito Santo Com a CTRVV E a CTRCI Aliada aos mais modernos Recursos na operação De aterro No Rio de Janeiro Com a TTL E a TecnoSol Responsabilidade E entrega Na prestação De serviços E expandindo fronteiras Com o que há De mais moderno Operando na Índia Com Antony Lara O Grupo Lara Está presente também No tratamento De água E esgoto A ANE Garante qualidade De água E de vida Para 137 mil Pessoas Na Paraíba O programa Ele Não é o Roberto Carlos Mas é o Vandão Do Corinthians Cantando Roberto Carlos Solta a voz Vandão Simão Nosso amor é demais E quando amor se faz Tudo é bem mais bonito Nele a gente se dá Muito mais o que está E o que não está escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa Que não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre o seu meu peito Nossa roupa não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como mandar receita Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz É bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Com a incidência total Do pouco a ver o convexo Assim o nosso amor No sexo Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz É bonito demais Quando a gente se beija Se ama e se esquece Da vida lá fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Com a incidência total Do pouco a ver o convexo Assim o nosso amor No sexo Acabou o programa Beijo Valeu Até a semana que vem Um beijo grande pra todo mundo Obrigada Nos queda bem Que é de graça